No último vídeo eu prometi que se tivesse pelo menos 20 comentários pedindo o formulário de feedback eu faria. Então, tô aqui hoje pra cumprir a promessa. Bora! Fala galera, Pernas Olho por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou fotógrafo desde 2008 e nesse canal aqui eu trago muito conteúdo relevante pra carreira de um fotógrafo profissional. Então se você tá querendo viver da fotografia, já vive, quer melhorar, quer expandir seus negócios, esse é o canal certo pra você. E claro, também meu Instagram é Eduardo Perazola. Eu posto muito conteúdo lá e toda a minha história, minha bagagem, você encontra lá. Várias fotos, interage comigo, enfim. É muito bom ter você por lá também, beleza? E se você não viu o vídeo passado, eu recomendo muito que você veja que são algumas atitudes que afastam você, digamos assim, de ter uma carreira bem sucedida. E uma dessas atitudes é ignorar o feedback dos clientes. Eu até brinquei, né? Se você pede feedback. Então a galera comentou bastante lá, pediu, foi recorde de comentados aqui no canal, se eu não me engano. E tô aqui pra cumprir a minha promessa, eu vou ensinar vocês aqui a usar o Google Forms pra fazer um formulário de feedback. Esse feedback é muito importante pra você medir a satisfação do seu cliente em relação ao seu produto, ao seu serviço, à sua equipe, enfim. É muito importante. Vai te ajudar aí a nortear e melhorar os seus serviços e, consequentemente, ser mais valorizado, cobrar mais, enfim. Tudo que a gente sonha e que a gente quer, não é mesmo? Então chega de enrolação, vamos lá pra tela do computador mostrar pra você como é que funciona agora um formulário de feedback para os nossos clientes. Bora! Basta você entrar aqui no Google, digita aqui, ó, Google Forms, tá bom? Pra usar o Google Forms, você vai usar sua conta do Gmail, tá? Sua conta do Google. Então basta você entrar aqui embaixo, ó, Google Forms, aqui, beleza? Entrou aqui, ó, eu tenho alguns formulários aqui que eu já utilizo. E a gente vai criar um formulário em branco agora, tá bom? Então, abriu aqui essa tela, basta você vir aqui em formulário sem título, vamos pedir aqui, ó, feedback ou avaliação. Avaliação é... e o meu nome, né? Eduardo Perazzoli, no caso. Avaliação Eduardo Perazzoli Fotografia. Esse vai ser o nome do meu formulário. Deixa eu colocar um divisorzinho aqui. Descrição do formulário. Ó, agradecemos por escolher nosso serviço de fotografia. Sua opinião é extremamente importante pra nós. Por favor, leve alguns minutos para preencher essa pesquisa de satisfação. Sua resposta nos ajudará a melhorar nossos serviços. Então, olha só, a gente já definiu ali umas boas-vindas, né? A gente deu uma explicação ali pro cliente o que vai ser esse formulário, que é bem importante que ele nos ajude preenchendo, tá bom? Pergunta número 1. Como você classificaria a sua satisfação geral com o nosso serviço de fotografia? E aqui você pode dar algumas opções pro cliente. Pode mudar aqui do ladinho, é pra parágrafo, resposta curta. Eu vou deixar aqui, ó, múltipla escolha, tá bom? Então, opção 1. Vou deixar muito satisfeito. Opção 2. Satisfeito. Opção 3, neutro. Opção 4, aqui, ó, insatisfeito. Ou, opção 5, muito insatisfeito. Perceba que é complicado, você tá dando algumas opções pro cliente ali te detonar se for o caso. Então, é muito importante que você preste um bom serviço pra que aqui na avaliação você seja bem avaliado também. Essa avaliação é só sua, ela não vai ser exposta em lugar nenhum. Então, ela é uma boa ferramenta pra você falar, poxa, preciso melhorar aqui em alguns aspectos. Então, a primeira coisa, ó, essa situação geral, em relação ao todo, você curtiu o nosso trabalho, nosso serviço? Deixa o cliente responder aqui. Vamos agora criar nossa segunda pergunta no formulário. Você vem aqui em mais, eu adicionar a pergunta. E a segunda pergunta vai ser a seguinte, ó. A equipe chegou pontualmente ao evento? Opção 1, sim. Opção, não. E a terceira opção, não tenho certeza. Porque às vezes ela não percebeu, ela não sabia, tal, não tenho certeza. Se a equipe chegou pontualmente, beleza, também obrigatório, tá? Pra próxima pergunta, a gente pode duplicar essa daqui, tal, a gente pode duplicar ela. E a próxima pergunta vai ser a seguinte, ó. A equipe estava vestida adequadamente para o evento? Sim, não, não tenho certeza. Então, isso é importante. Por que eu me preocupo tanto com a roupa? Porque é nossa apresentação, o cliente, ele quer pessoas bem vestidas, bem arrumadas. E quando eu falo isso, eu não tô falando de roupa cara, roupa de marca, não. Mas é adequado aquele tipo de evento. Se vocês quiserem um vídeo sobre roupa, sobre looks que eu recomendo para os casamentos e eventos em geral, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer a mesma coisa. No último vídeo eu pedi 20, então hoje vão ser 30. 30 comentários pedindo um vídeo sobre roupas em eventos, como eu me visto nos eventos, como eu recomendo que você se vista, deixa nos comentários. Se tiver pelo menos 30 comentários aqui nas respostas, eu gravo o vídeo desse pra vocês. Próxima pergunta aqui do nosso formulário. Olha só, como você classificaria a qualidade das fotos tiradas? Então isso aqui é importante que você envie depois que você entrega as fotos, né? Então é importante você esperar, entregar as fotos e aí sim você pede o formulário para o cliente, né? Então eu vou deixar aqui, excelente, boa, média, ruim e muito ruim. Eu sei que é tenso, mas tem que mandar para o cliente. Obrigatória também. Então mais uma pergunta aí sobre a qualidade das fotos. Aqui em cima, a gente perguntou sobre a satisfação com o serviço no geral. Aqui eu quero saber se ele tem noção da qualidade das fotos que você entrega, tá bom? Para a próxima pergunta, a gente pode duplicar novamente essa daqui, tá? Vamos duplicar ela. E a pergunta é a seguinte, ó. Como foi a comunicação com o fotógrafo antes, durante e após o evento? Lembra que no vídeo passado eu falei sobre comunicação? Sobre ser acessível, responder a ligação, atender, falar, conversar? Então vamos perguntar para o cliente se ele tem essa noção, se ele percebeu isso em relação ao nosso trabalho. Então como foi a comunicação com o fotógrafo? De excelente até muito ruim. Próxima pergunta, vamos aqui em mais. Seguinte, ó. Você ficou satisfeito com o prazo de entrega das fotos? Sim, não. Vamos colocar mais uma aqui, ó. Pode melhorar. Vamos arriscar aqui, né? Também é obrigatório. Próxima pergunta, pode também duplicar aqui, ó. Pergunta é a seguinte, ó. Você recomendaria nossos serviços a um amigo ou um familiar? Sim, não. Vamos dar aqui, vamos dar tipo com certeza, sim e não. O com certeza é tipo assim, ah, gostei muito do seu trabalho, vou recomendar com certeza. Então com certeza, sim ou não. Próxima pergunta vai ser diferente, tá? Então a próxima pergunta, vamos adicionar aqui, ó. Você recomendaria, ok. Mais uma pergunta aqui embaixo. Não vai ser agora múltiplo escolha, vai ser um parágrafo. Vamos permitir a pessoa escrever. O que ela vai escrever? Existe algo específico que você gostaria que melhorássemos? Então vai deixar aqui uma resposta para ela digitar, tá bom? Aqui não tem que ser obrigatória, porque pode ser que ela não queira responder. Então não é obrigatória ela responder, tá bom? Vamos duplicar essa daqui novamente. E a última vai ser aqui, ó, comentários adicionais ou sugestões. Então você vai dar ali para o cliente a oportunidade de fazer um comentário, de elogiar, de fazer uma sugestão, enfim. É um formulário rápido, enxuto, leva pouquíssimos minutos para ser preenchido. Não vai atrapalhar o cliente. E posso te falar, ah, os clientes gostam de preencher isso aqui. Se for rápido, isso sim, tá? Então ele é bem curtinho, bem pequenininho e fácil de preencher. Agora aqui em cima a gente pode vir aqui em configuração, ó. Aqui em configurações você pode preencher uma coisa bem importante, que é nas respostas aqui, ó, você vai coletar o endereço de e-mail. Se pedir para ser verificado, o cliente vai ter que fazer um login no Gmail. Mas se o cliente não tiver, pode deixar aqui, ó, entrada do outro participante. Então ele mesmo vai digitar o e-mail dele na hora de te enviar, para você saber de quem veio essa resposta, tá? Uma coisa que você pode fazer o seguinte, é vir aqui em perguntas, ó, e criar um novo campo aqui, ó. Vamos criar um novo campo aqui, ó. Seu nome, nome completo, pronto. E uma resposta curta aqui, ó, pronto. E pode levar lá para cima essa pergunta, porque ela já preenche com o nome dela, você vai saber de quem veio o formulário. Até esqueci de fazer no começo, mas é importante também. O e-mail válido, para você saber qual que é o e-mail, para responder, para ter um contato. E o nome da pessoa, para você saber quem te enviou esse formulário. Não precisa marcar a opção obrigatória, porque às vezes ele não quer colocar, deixar mais anônimo, coloca um e-mail ali, falso, alguma coisa. Ou seja, ele não quer te falar, porque quer falar mal do seu trabalho, alguma coisa, mas deixa aqui, que não é obrigatório, até para ficar mais seguro, mais confortável de preencher. Pessoal, uma pausa no vídeo rapidinho aqui, para uma informação bem importante que eu acabei esquecendo, tá? Aqui em configurações, você vem aqui em respostas, e você precisa desmarcar essa opção aqui, ó, restringir aos usuários em Eduardo Perazzoli e organizações. Então, se desmarca essa opção, por padrão, ele vai estar ligado. Você pode desligar essa opção aqui, para você poder compartilhar de uma maneira mais rápida a informação, beleza? Então, você desmarca essa opção aqui. Vamos voltar para o vídeo. Prontinho, feito isso, basta você vir aqui em cima e enviar, e compartilhar o link por e-mail, ou pegar aqui do ladinho, o link, ó, link curto, pode ser aqui, você pode marcar, ó, copiar esse formulário aqui, e enviar para as pessoas preencherem para você, tá bom? Então, esse formulário fica salvo aqui no Google Forms, ó, sempre que você botar aqui no Google Forms, ó, vai estar aqui embaixo, ó, avaliação Eduardo Perazzoli. Então, quando alguém responder, vai estar aqui em respostas, as respostas de todo mundo. Sempre que você quiser mandar para alguém agora, entra aqui no Google Forms, procura aqui o teu formulário, aqui, ó, avaliação. Então, abre ele, vem aqui em enviar, vem aqui do ladinho, nesse ícone aqui, ó, link curto, vai ficar mais fácil, menorzinho aqui, copia e manda pelo WhatsApp para os seus clientes. E só aguardar as respostas. E aí, curtiu mais esse conteúdo? Então, inscreva-se no canal para não perder esse e os próximos vídeos, tá muito legal por aqui, muito obrigado pela participação de vocês no último vídeo, foi incrível mesmo, continuem assim, comentem aqui embaixo se vocês querem lá o vídeo falando sobre roupa e tudo mais, que eu vou ter o maior prazer de fazer, mostrando exemplos, vou aumentar aqui no Pinterest, vamos ver algumas coisas legais, vai ser bem legal postar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! E aí